Galileu e a ciência vão mal. Obrigado. O monge moço que não fora convidado, filho de pobre, gente pobre, quer saber como saber se descobre, quer saber como saber. Em A Vida de Galileu, de Bertold Brecht. Em mais um dia de comemorações dos 119 anos da Fundação Oswaldo Cruz, iremos revisitar um triste episódio da história da nossa instituição. Durante os anos de chumbo, a ciência brasileira sofreu um baque que marcaria sua história como um dos tristes episódios protagonizados pela ditadura militar. Em 1970, na vigência do Ato Institucional nº 5, que suspendia garantias constitucionais e dava poderes extraordinários ao presidente da República, dez pesquisadores, vinculados ao então Instituto Oswaldo Cruz, IOC, foram caçados, tiveram seus direitos políticos suspensos e foram impedidos de trabalhar. Era o auge das perseguições e do cerceamento que, desde 1964, viam sofrendo esses aguerridos e competentes profissionais, reconhecidos em todo o mundo e que haviam ajudado a construir a tradição do IOC. O decreto publicado em 1º de abril de 1970 suspendeu os direitos políticos dos pesquisadores Aitimo Sachê, Herman Lente, Moacir Vaz de Andrade, Augusto Cidio de Melo Pericê, Hugo de Souza Lopes, Sebastião José de Oliveira, Fernando Braga Ubatuba e Tito Aco Verde, cavalcante de Albuquerque. Dois dias depois, os mesmos cientistas foram também aposentados compulsoriamente, ao lado de mais dois colegas, que não apareciam no 1º decreto, o médico imunologista especialista na área de micologia, Massal Goto, e o parasitologista, Domingos Arthur Machado Filho. Era o chamado Massacre de Manguinhos. Expressão cunhada por um dos caçados, o médico e entomologista Herman Lente, Um dos fundadores da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Em corajoso depoimento, publicado anos depois, em 1978, em seu livro, O Massacre de Manguinhos. Aloysio, por favor. Os direitos políticos, de acordo com o artigo 182 da Constituição, e na forma do disposto no artigo 4º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em vista a indicação do Conselho de Segurança Nacional, pelo prazo de 10 anos, subscrevem Emílio Garrastazu Médici e Francisco de Paula Rocha Lagoa. Companheiros, era o Massacre de Manguinhos. A cassação não estava no ar, mas a raiva do Lagoa estava no ar, porque ele era diretor do Instituto, e pleiteou junto a dois ministros da Saúde a nossa saída em anos anteriores. Os ministros não conseguiam, os ministros não consentiram. de maneira que, quando ele foi ministro, quando ele, afinal, foi ministro, então ele fez o que ele quis. Os motivos políticos foram apenas elementos de perseguição que foram aventados. A prova disso é que nós respondemos a vários processos e ninguém foi indiciado. De acordo com a cassação, nós estávamos proibidos de vir ao Instituto, de frequentar a biblioteca, não só aqui do Instituto, como trabalhar em qualquer laboratório do governo. É preciso também lembrar que não foi só o Rocha Lagoa que fez isso, ele sozinho não faria, mesmo porque ele era uma mediocridade enorme. Precisa ter gente em volta dele para fazer, pelo menos para animá-lo a fazer. Se eu me dispusesse a calar, os motivos seriam indiscutivelmente baixos. Vida fácil, nada de perseguições, etc, etc. Sr. Galileu, eu sou padre. Mas o senhor também é físico. E o senhor viu que Vênus tem fase. Meu senhor, é o meu senso de beleza que protesta se Vênus ficar sem fase no meu quadro do universo. Nós não saberemos inventar máquinas de bombear água dos rios se nós não pudermos estudar a máquina que está diante dos nossos olhos, a maior de todas, a dos corpos celestes. Este regime autoritário atingiu toda a nação, e eu especifico aqui, os trabalhadores espoliados em seus ordenados, os estudantes sem futuro e perseguidos, as mulheres que foram heroínas nesta jornada de redenção nacional. Mas sem dúvida nenhuma, uma das vítimas prediletas, um dos alvos escolhidos teria que ser a inteligência. E sendo assim, teria que chegar a esta casa já que esse fato não foi um fato isolado aqui em Manguinho. Ele se deu com o grupo de Samuel Pessoa na Universidade de São Paulo. Ele passou pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, passou pela Universidade Federal de Minas Gerais, que foi deixando um rastro. Caíram também a José Berco, a Paulo Cíger, da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. A subversão da ordem autoritária começa-se a dar no instante em que os perseguidos exibem a sua competência. no gesto de solidariedade das universidades, no gesto de solidariedade internacional, na ética, na dignidade mantida por esses pesquisadores, nos encontros solidários dos perseguidos e no permanente, contínuo, perguntar-se sobre o universo, a ensinar, apesar de tudo, na manutenção a qualquer preço da dignidade. O maior inimigo do pensamento autoritário é o pensamento livre, porque ao ser livre ele se torna libertário. Acabamos de assistir ao trailer do documentário O Massacre de Manguinhos, de Lauros Coral Filho, restaurado pela Vídeo Saúde e um cuidadoso trabalho, e que está disponível na íntegra no seu canal do YouTube. Hoje também estamos lançando o primeiro título reeditado da coleção Memória Viva, projeto do ICICT, que traz nessa primeira reedição o livro, que está aqui, a capa nova, O Massacre de Manguinhos, de Herman Lentz. Eu gostaria de pedir... Senhor Santinho. Um agradecimento especial aos familiares do professor Mustachê, que se encontram aqui. Eu vou anunciar, gostaria de pedir para que se levantem, por favor, para que as pessoas possam reconhecê-los, que são Ana Helena, filha do professor Mustachê. Mendel Mustachê, filho também. E Márcia Adler, neta do professor Mustachê. Eu gostaria também de... Primeiro, agradecemos muito a presença de vocês, é muito importante para a nossa instituição, vocês estarem aqui conosco num dia como hoje. E eu também gostaria de agradecer a presença do doutor José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, pesquisador dessa casa. Lúcia Souto, presidente do SEBS. E de Reinaldo Guimarães, que já também foi vice-presidente aqui da casa, e hoje é do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da UFRJ. E vice-presidente da Abraço. Agradecemos também a presença de todos os diretores da casa aqui presentes e também os nossos vices-presidentes. E agora, para falar sobre o livro... Desculpa. Ah, sim. Eu tinha deixado o professor Roberto Lente, porque ele já vai para a mesa, mas também está aqui o professor Roberto Lente, e Suzana Lente, filhos do doutor Herman. Por favor, gostaria que eles se levantassem. Obrigada. Agradecemos muito a presença de vocês. Então, agora vamos à roda de conversa, para falar sobre o livro, e convidamos para essa roda, Nisa Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Rodrigo Murtinho, diretor do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, o ICICT. Roberto Lente, pesquisador da UFJ. Renato Cordeiro, pesquisador do IOC. Ivanda Milton, atriz e pesquisadora do Museu da Vida. Bom, eu agora deixo a palavra com o doutor Rodrigo Murtinho, que vai coordenar essa atividade. Bom dia a todas e todos. Hoje é um dia bastante especial. A gente preparou esse dia, a gente vem preparando esse dia há muito tempo, não só por estar aqui com Roberto, Nisa, Wanda e Renato, que colaboraram diretamente com essa reedição, mas porque também estamos lançando a coleção e o livro no aniversário dos 119 anos da Fiocruz, que inicia, inclusive, as comemorações dos 120 anos. tem muita gente para a gente agradecer. Eu queria agradecer especialmente ao Roberto e à Suzana, que prontamente aceitaram a reedição do livro, colaboraram diretamente, e dizer que a ideia desse livro, de reeditar esse livro surgiu na aula inaugural da Fiocruz em 2014, com a Heloísa Starling, e o Renato participou também. E quando o Renato falava do Massacre de Manguinhos, eu não conhecia o livro até então, mas já tinha a ideia de fazer esse projeto de recuperação de vários livros que estão se perdendo em fundos de catálogo ou de editoras que já não existem mais. Na mesma hora, eu entrei com o meu celular na estante virtual e comprei um exemplar, porque eu falei, bom, vamos tentar reeditar esse livro, porque ele é muito importante para a memória da Fiocruz, para a memória da ciência e para a memória do Brasil. Eu preparei uma rápida apresentação, não vou me estender, até para poder apresentar para vocês melhor a coleção. Sobre o Massacre, eu acho que nós temos pessoas aqui muito mais habilitadas a falar. Wanda e Renato escreveram dois pós-fáceos muito interessantes, com visões bastante distintas, objetivos muito distintos, e a Inísia fez um prefácio também bastante importante para esse momento que a gente está vivendo no país. Então, eu queria primeiro apresentar, essa é a edição antiga do Massacre, lançado em 1978 pela editora Avenir, que não existe mais, mas que lançou livros de importantes intelectuais na sua época, e essa é a capa da reedição do Massacre de Manguinhos. Esse relançamento está no contexto de um projeto desenvolvido no ICICT, chamado Acesso Aberto e Uso da Literatura no Ensino. Nós tivemos várias etapas dessa pesquisa, mas ela tem alguns objetivos importantes, que é estudar o acesso e o uso da literatura científica por estudantes e docentes de pós-graduação. No momento em que a Fiocruz discute uma política de ciência aberta, a gente acha fundamental discutir também no ensino qual é a bibliografia que nós adotamos, quais são os materiais que nós incentivamos os alunos a estudarem. Então, fizemos uma pesquisa para exatamente entender essa dinâmica, o uso dos materiais, o uso dos espaços como as bibliotecas, etc., que nos trouxe resultados bastante importantes. Nós também identificamos a literatura científica, estamos fazendo isso agora, no final, disponível em acesso aberto, sobre temas relacionados ao nosso programa de pós-graduação, ou seja, existem muitos materiais em acesso aberto, dispersos na internet, que podem ser reunidos e colaborar diretamente com as pesquisas que a gente desenvolve aqui. E, principalmente, para o que a gente está fazendo hoje aqui, identificar e recuperar e reeditar obras que nós chamamos de difícil acesso, que são livros com relevância acadêmica e institucional para a Fiocruz, que estão em fundos de catálogo ou foram editados por editoras que não existem mais, ou seja, que não há mais nenhum interesse também econômico e comercial, portanto, são livros fadados a virarem poeira. Então, a nossa ideia é recuperar esses livros, e aí foi feito um processo importante de digitalização dos originais, de conferência dos textos, uma adaptação à ortografia, uma diagramação nova, uma capa nova, e todos os livros dessa coleção terão prefáceos, pós-fáceos, cadernos de imagem, quando for importante, para que auxilie também e dê uma nova vida para essas novas edições. Esses livros todos serão compartilhados em acesso aberto. Esses livros vão estar reunidos na coleção Memória Viva, que visa recuperar parte da memória bibliográfica, importante para as áreas de estudo da Fiocruz, e aí das mais variadas. Inicialmente, esses títulos foram definidos por professores e estudantes do programa de pós-graduação em informação, comunicação e saúde, mas a nossa ideia é expandir para outros programas também. Esses livros estarão dentro de um selo que nós criamos também, chamado Edições Livres. Bom, queria ressaltar a importância. Todos os livros, ou boa parte deles, serão lançados em parceria, porque a gente acha que é fundamental trabalhar junto, somos mais fortes quando trabalhamos juntos, e porque também queremos que esses livros sejam bastante difundidos na rede. Então, queria ressaltar a importância da participação dos parceiros dessa edição, a Casa de Oswaldo Cruz, o Instituto Oswaldo Cruz, e a editora Fiocruz. E aí queria agradecer pessoalmente ao Paulo Elian, ao Zé Paulo e ao João Canossa, pela parceria nesse livro, que foi fundamental. A Casa, inclusive, não só teve a participação da Wanda, como reuniu uma série de fotografias do seu acervo, que compõem também essa nova edição. Outros livros que serão lançados da coleção Memória Viva, inicialmente são livros da área da saúde coletiva, da comunicação e da informação. Vários deles já estão em processo de produção, outros ainda não estão aqui, mas esses já estão sendo recuperados. E aí tem a trilogia do Gentili de Melo, tem o livro da editora Fiocruz, sobre o capítulo da saúde na Constituinte, e livros importantes como O Mundo e Muitas Vozes, publicado pela Unesco no início da década de 1980, um documento fundamental da Unesco. E outros livros, como vocês podem ver. Os livros estarão no Arca, que é o nosso repositório institucional, aliás, o livro, O Massacre de Manguinhos, ele já está lá, para quem quiser fazer o download e ler nas plataformas digitais, já está disponível. E, a partir de agosto, esses livros vão compor uma plataforma que está em processo final de construção, chamada Porto Livre, que vão reunir os livros com destaque das edições livres, ou seja, essa coleção. Os livros da editora Fiocruz, que estão sendo depositados no repositório Arca. E todos esses livros sobre os temas que nós estudamos e que estão dispersos na internet. Inicialmente, essa é a nuvem que os nossos bibliotecários estão trabalhando. São os temas que são mais estudados no nosso programa de pós-graduação. Bom, queria fazer um agradecimento ao projeto, à equipe do projeto, é uma equipe grande, que juntou um trabalho interdisciplinar bem grande, de pesquisadores, bibliotecários, designers, fotógrafos, pessoal que trabalha diretamente com o ensino, com a secretaria acadêmica, o pessoal do nosso centro de tecnologia também. Acho que eu não esqueci ninguém. E teve financiamento do Programa de Apoio à Pesquisa Estratégica em Saúde, o PAP-7, Jovem Cientista, Fiocruz-CNPQ, e do Programa de Indução à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, o PPDT, do ICICT. Alguns dados, rápidos dados sobre o documentário, ele está disponível nesse link, na internet, no canal da Vídeo Saúde, no YouTube. E aí a gente fez essa brincadeira, leia o livro e veja o vídeo. E foi feito um trabalho importante de restauração dessa obra, feito pelo Leonardo Azevedo, que está ali cuidando da nossa transmissão. Fez um trabalho belíssimo de restauração. Aqui a gente trouxe alguns fotogramas que foram para vocês verem a diferença do processo de restauração. Depois, durante o debate, ele pode até falar um pouco mais. aqui os dados do Massacre de Manguinhos, do documentário. Ele foi produzido em 1986, pelo Lauro Escorel, pela Cine Filmes, com apoio da Casa de Oswaldo Cruz, e a restauração e a distribuição está a cargo da Vídeo Saúde, distribuidora da Fiocruz. Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês nesse dia importante que marca o lançamento de um livro tão fundamental como eu disse, para a história do Brasil, para a história da ciência e para a história da Fiocruz. Obrigado. Sou eu que coordeno, esqueci desse detalhe. Então, já que eu coordeno, eu vou voltar, porque eu esqueci de falar uma coisa importante. eu queria agradecer também muito ao Mauro Campelo, que coordena esse projeto junto comigo, que é o autor da capa do Massacre de Manguinhos, dessa reedição, e da Bela Arte, do livro. E também a Mel Bonfim e a Patrícia Ferreira, que ajudaram a coordenar também essa edição. Bom, refeitos os agradecimentos, nós combinamos de falar mais ou menos 15 minutos cada um, começando pela Anísia, pela ordem do livro, pré-fácil, os dois pós-fácils, e fechamos com o Roberto. Tudo bem? Então, passar a palavra para a Anísia. Mais ou menos 15 minutos. Bom dia a todas e todos. Eu queria, Rodrigo, agradecer, em nome de toda a nossa comunidade da Fiocruz, por essa bela sessão de hoje, principalmente, pela segunda edição do Massacre de Manguinhos, cumprimentar Roberto Lente, que é um professor presente em várias das nossas atividades, uma referência no campo da neurociência, na divulgação científica. Então, já esteve em outros seminários conosco, é sempre um prazer tê-lo aqui, mas hoje na condição especial também, de certa forma, de um testemunho do ponto de vista de filho do Herman Lente, que nos legou essa obra que acabou nos dando olhar sobre o que aconteceu. Não é pouca coisa se falar no Massacre de Manguinhos. Então, acho que o livro fez a todos pensarem no sentido dessa destruição da ciência que aconteceu durante o governo militar, durante a ditadura militar, não só na Fiocruz, como já foi colocado aqui, mas que teve aqui, em Manguinhos, como sempre se referiu à Escola de Manguinhos, nos referimos a esse momento tão dramático e com implicações. Eu queria também falar da minha satisfação de estar aqui com Wanda Milton. Wanda é uma amiga e colega da Casa de Oswaldo Cruz. Iniciamos juntos nessa instituição, nossa jornada por esse campo de pensar a história da instituição, a história da saúde, a história da ciência. É muito bom e foi muito bom ler seu texto nesse livro. Também é Renato Cordeiro. E o Renato, além de todo o seu trabalho na Fiocruz e a sua trajetória, é alguém com profunda ligação com o professor Edith Moussaché e que sempre situou essa filiação, vamos dizer assim, no sentido mais positivo da palavra em todas as suas intervenções. E foi muito bom o Rodrigo ter iniciado lembrando esse momento especial que foi a aula inaugural em 2014, se eu não me engano, quando tivemos uma mesa muito rica com Heloísa Starling, como a conferencista pelo papel de historiadora que ela teve na Comissão da Verdade e também com as presenças de Renato Cordeiro, com Ana Tambelini, que pela Brasco, também aqui representada, fazia o trabalho relacionado à questão dos anos de chumbo durante o período da ditadura e suas implicações para a saúde coletiva. Esse texto pode ser encontrado na coletânea eu já esqueci o texto da coletânea que eu mesmo organizei, mas é a coletânea da história da Brasco mais recente, que foi publicada em 2015. Então, ali vocês podem encontrar também esse trabalho de Ana Tambelini se referindo não apenas ao massacre dos Manguinhos, mas várias outras implicações para o campo da saúde coletiva. antes de falar algumas questões muito rápidas, eu creio que Roberto, Wanda e Renato terão muito mais a dizer do que eu, porque não sou especialista nesse tema, nem tenho um testemunho tão rico como Roberto. Eu queria fazer algumas considerações sobre esse momento que nós estamos vivendo na Fiocruz, o sentido de estarmos lançando um programa dos 120 anos e a importância de inserirmos essa sessão da segunda edição do massacre dos Manguinhos nessa comemoração que tem o sentido de um lembrar juntos para pensar o futuro. Esse é o sentido de toda a programação que nós estabelecemos. falo isso porque é muito importante não esquecer. Não esquecer tem sido o lema de algumas experiências museais no mundo, é o lema do Museu do Holocausto em Washington, é o lema também, eu visitei recentemente, do memorial às vítimas do genocídio em Ruanda. É fundamental não esquecer, é fundamental ter o registro desses momentos dramáticos que se não forem entendidos como se diz muitas vezes se nós não encaramos o nosso passado e o fizermos de uma forma crítica ele não chega pela porta da frente fazendo com que possamos refletir sobre o futuro mas ele entra pela porta dos fundos e nós não conseguimos lidar com a sua densidade, com a sua riqueza e com os ensinamentos que esse passado nos traz. Por isso é muito importante ter esse evento organizado em conjunto pelo ICICT e pela presidência nesse momento em que lançamos a programação do Rumo aos 120 Anos que tem por finalidade como eu disse pensar a tradição da Fiocruz mas mirar o futuro no momento em que a ciência está em questão mais do que nunca o evento da reintegração dos caçados em 1987 é atual porque ele remete a Galileu está ali aquela a gente até eu ainda não estava na Fiocruz nesse momento não participei mas assistindo o vídeo produzido pelo Laura Escorel a gente se transporta naquele tempo vendo o doutor Ulisses Guimarães com a sua defesa da Constituição de 88 e principalmente a fala final de Sérgio Aroca tão marcante nos fazendo pensar que só o pensamento livre pode ser o verdadeiro instrumento contra o pensamento autoritário então acho que é muito simbólico e ao mesmo tempo é muito contemporâneo toda essa marca que assistir o vídeo ouvir o Rodrigo e depois o que a mesa nos trará de compartilhamento de visões de questões sempre com esse mote de que não podemos e não devemos esquecer nessa linha eu quero já falei um pouquinho com o Rodrigo mas quero em público deixar aqui uma proposta o ICICT que é responsável pelo nosso portal institucional no trabalho também em cooperação com o campo da comunicação e com a nossa coordenação de comunicação social o ICICT está lançando um como chama isso galeria galeria de honra da Fiocruz nessa galeria vão estar os pesquisadores e professores eméritos e os doutores honoris causa títulos instituídos acho que nos últimos a partir dos últimos 15 anos se não me falha a memória mas enfim vocês estão recuperando e a casa de Oswaldo Cruz e a própria presidência que tem esse registro vai ajudar isso é um trabalho que está em curso os ex-presidentes da instituição e eu acho fundamental incluirmos nessa galeria de honra todos os cientistas caçados no episódio que também o Herman Lent colocou como massacre de manguinhos eu acho fundamental que nós deixemos viva essa memória para as novas gerações e que eles figurem na galeria de honra na instituição junto com os ex-presidentes junto com os eméritos e honoris causa porque todos eles tiveram não só o mérito científico mas eles são o símbolo de uma época que não pode voltar e que é para nós uma referência dos problemas pelos quais a instituição passou de tradições de pesquisa em grande parte descontinuadas que alguns dos seus herdeiros vamos chamar assim conseguiram retomar mas sempre com muita dificuldade é muito difícil fazer o balanço o impacto usando as métricas hoje que as áreas de gestão utilizam de um evento como esse ele deixa marcas profundas e a única maneira de lidarmos de uma forma positiva com ele é fazermos sessões como essa então queria Rodrigo que nós trabalhássemos nesse sentido e com outras ideias que deixassem sempre viva para a sociedade e para novas gerações a lembrança do que foram cientistas e do que foi esse período também quero colocar antes de fazer um breve comentário sobre o livro quero colocar aqui que o nosso conselho deliberativo que está aqui representado com vários diretores além dos que foram citados como participando mais de perto dessa iniciativa além do Rodrigo José Paulo diretor do Instituto Oswaldo Cruz e Paulo Lilian diretor da casa nós temos aqui vice-presidentes vários diretores não vou nomear porque às vezes a gente não vê todos e acaba cometendo algum erro mas o que eu quero dizer é que o conselho deliberativo estará reunido amanhã e quinta-feira fazendo um balanço dessas atividades do nosso aniversário e propostas de continuidade convidar a todos também para hoje prestigiarem a homenagem que faremos aos servidores com 30 anos da Fiocruz já é uma tradição a Inês está ali já toda sorridente porque ela é uma das pessoas é sempre um momento muito especial além disso também convidá-los para o balanço de gestão que vai ser uma sessão aberta do nosso conselho deliberativo já é um compromisso de todo ano realizarmos então faremos isso amanhã no período da tarde e na sexta-feira nós teremos duas sessões muito importantes na parte da manhã na tenda vai ser na tenda né Inês na tenda Virginia Schall nós teremos a instituição da comissão de honra dos 120 anos da Fiocruz que é uma comissão que será formada por autoridades e também pelas associações científicas que tem mais abrangência né e além disso também estará nessa comissão o Conselho Nacional de Saúde e outras representações dando ênfase né a questão da nossa participação social como elemento central para pensar esses 120 anos e nesse momento também nós estaremos fazendo um gesto de acolhimento aos novos servidores né que recentemente ingressaram na Fiocruz estamos nesse momento numa campanha para conseguir que os 29 pesquisadores que estão aguardando até o final de até dia 13 de junho ao prazo para que possamos também estar incorporando esses servidores ontem tivemos uma reunião com a bancada parlamentar do Rio de Janeiro vários partidos representados e se assumiu o compromisso da bancada levar ao Ministério da Economia a forte demanda para que a Fiocruz tenha essa incorporação então vamos estar trabalhando firmemente esses dias para tentarmos fazer com que todos os problemas que de todos os problemas que nós temos a meu ver o mais importante evitar a fuga de cérebros algo que tenho até conversado em alguns eventos que o Reinaldo Guimarães tem sempre colocado essa questão onde estamos com CAPES que foi o caso aqui da Fiocruz e várias outras representações seja do Ministério da Educação da Ciência e Tecnologia e sabendo que essa é uma agenda fundamental o risco da fuga de cérebros após o Brasil ter tido uma trajetória exitosa nos últimos anos de avanço no campo da Ciência e da Tecnologia e da formação em pós-graduação então tivemos esse compromisso ontem vamos estar trabalhando nesse sentido e teremos na parte da tarde da sexta-feira um momento também muito especial eu convido a todos vocês que nós teremos a entrega do título de pesquisador emérito da Fiocruz a Renato Cordeiro a Maria Cecília de Souza Minayo ao professor Paulo Zaki da Fiocruz de Minas Gerais e a Eusenir Sarno pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz Cecília Minayo da Escola Nacional de Saúde Pública então também é um momento muito especial de estarmos juntos colocando então esse evento nesse contexto das comemorações dos 120 anos quero agora brevemente porque eu disse que não ia usar os 15 minutos e já vou avançando no tempo falar da importância dessa edição da importância do livro de Germán Lentes é um livro que por um lado na história hoje nós chamamos esse tipo de registro como registro de testemunho quer dizer não é a história feita por um historiador é um testemunho quer dizer é uma história viva do ponto de vista de quem viveu um determinado processo então é um documento valiosíssimo além disso nós procuramos e particularmente Renato e Wanda fazer uma discussão sobre o sentido desse episódio na história da ciência na história do Brasil e aí é um convite mesmo a leitura escrevi um prefácio a convite do Rodrigo Murtinho e dele eu destaco algo que é mais geral porque o massacre de Manguinhos não foi só um massacre de Manguinhos é um pouco essa a ideia que eu gostaria de deixar aqui na discussão ele evidencia não apenas uma perseguição dirigida a um grupo de cientistas ele é um ataque ao pensamento livre como tão bem colocou Arouca na cerimônia de reintegração além disso ele foi acompanhado de vários outros massacres também o vídeo faz referência a fala do Arouca quando se refere a todo o grupo liderado pelo pesquisador Samuel Pessoa na Universidade de São Paulo ontem nós tivemos aqui a presença de Ernei Camargo justamente compartilhando conosco a sua experiência com a Fiocruz e ele fez também um depoimento muito bonito muito marcante em que várias questões aparecem o ataque à ciência e o ataque a posições progressistas na ciência eu acho que é muito importante a gente colocar isso o professor nem todos eram filiados ao Partido Comunista mas todos advogavam de alguma maneira uma visão progressista de defesa da ciência e de certos compromissos na época também o Partido Comunista era a grande instituição que agregava intelectuais pais e cientistas era não só aí não vou falar da história do Partido Comunista mas é importante dizer isso o livro do professor Hidel Brando Memórias Subversivas de um Cientista mostra isso muito bem e com algumas bandeiras muito importantes no pós-segunda guerra mundial que é importante nós pensarmos a bandeira da paz era uma bandeira fundamental abraçada naquele momento a bandeira da igualdade outra bandeira fundamental então muitos cientistas muitos intelectuais muitos artistas participaram disso essa foi uma das acusações feitas claro independentemente de participarem ou não do partido os historiadores não podem deixar e a sociedade não pode deixar de se debruçar sobre a história qual foi o sentido dessa trajetória de partidos políticos e desse partido em particular ao qual inclusive pertenceu Sérgio Arouca depois houve a mudança para o PPS então acho que essas são histórias que se cruzam e que precisam ser analisadas tem que ser postas no debate público que história é essa como isso se construiu como se construíram essas agendas e talvez assim para mim um outro ponto muito importante que no prefácio que eu escrevi eu recuperei um texto do Robert Merton Ciência e Democracia que ele escreveu no contexto também do pós-segunda guerra mundial nos Estados Unidos e é um texto muito interessante onde ele fala que a atividade científica requer democracia requer esse pensamento livre que o Sérgio Arouca colocou e mais ele coloca de uma forma o Roberto Merton de uma forma muito clara como havia uma ilusão por parte da própria sociedade pelo progresso da ciência nos Estados Unidos em relação à autonomia da ciência que a ciência poderia ser preservada pensada como empreendimento neutro ou técnico e o que ele vai dizer é que essa ilusão logo se teria tornado numa desilusão à medida que com os avanços da pesquisa científica e seu uso principalmente na questão da física nuclear se colocou em xeque essa autonomia e se colocou em xeque valores éticos e esse compromisso da ciência com a democracia então eu queria deixar essa reflexão porque para mim ela é valiosa nos momentos que hoje o mundo passa em que começa a se fazer inclusive um questionamento ao próprio iluminismo como vários autores tem colocado e aos seus valores eu acho que é disso essa era seja de uma forma ativa ou seja na sua prática do dia a dia o sentido maior do trabalho dos cientistas injustamente caçados como seria injusta qualquer caçação mas que deixam conosco essa lembrança através do livro do professor Herman Lente e aqui junto ao Roberto eu quero prestar essa homenagem ao professor Herman Lente pela sua coragem de ter difundido esse texto numa época que era muito mais difícil talvez hoje também o seja mas é muito importante porque com uma ideia nós orientamos o olhar de uma sociedade para um episódio e é muito importante falar que foi um massacre que aconteceu em Manguinhos uma casa da ciência que tem que também ser uma casa de defesa da democracia obrigada obrigado Nízia agora eu vou passar a palavra para a Wanda que fez um belíssimo texto o pós-fácil intitulado Ciência, Saúde e Política no Regimento Militar o Massacre de Manguinhos Alô está me ouvindo? Bom dia a todos e a todas é um prazer estar aqui hoje nessa mesa por todas as razões eu queria agradecer ao Rodrigo por ter relançado por ter essa ideia de relançar esse texto num momento oportuníssimo agradecer o convite a Casa de Oswaldo Cruz agradecer ao Paulo Elian por ter me pedido para escrever esse texto é uma honra ter um texto nesse livro junto com o Herman nesse momento tão delicado e tão como poderíamos dizer porque estamos vivendo um momento democrático muito estranho e perplexo completamente diferente do momento que os 10 pesquisadores de Manguinhos viveram nos anos 60 e 70 o que eu posso dizer? eu comecei o texto falando da reintegração dos caçados eu acho que essa é a questão que liga o passado ao futuro ao passado ao presente e ao futuro a reintegração em 1986 vocês viram aqui as presenças quem estava lá Ulisses Guimarães Darcy Ribeiro Sérgio Aroca os caçados apareceu também o Grande Otelo a cena da peça Galileu Galilei que a gente voltou a apresentar a gente apresentou no Museu da Vida cadê o Diego? Oi Diego na época em que o Diego Bebe Vilaco era diretor chefe do Museu da Vida a gente como uma homenagem à reintegração dos caçados a gente montou o espetáculo A Vida de Galileu do Bertolt Brecht e na estreia eu sei que tinha a família do Aitimo Sachê estava lá a família de alguns não foi? de alguns pesquisadores caçados estava lá por que a gente montou a Vida de Galileu em 2016 para comemorar os 30 anos da reintegração porque a Vida de Galileu a peça transcende a história do físico para falar justamente sobre a tensa relação entre pensamento livre e regimes autoritários e aí eu acho que é a conexão com o que os pesquisadores viveram nos anos 60 e 70 o pensamento livre é uma instituição que estava num caminho democrático e participativo o IOC nos anos 50 criou o Conselho Deliberativo que hoje voltou a ser criado depois durante a gestão Aroca os pesquisadores ocupando o cargo de chefia participavam das decisões institucionais de política científica de política institucional e em 1964 depois do golpe isso tudo vai por água abaixo temos que ter clareza que os 10 pesquisadores caçados já eram chefes de sessão chefes de divisão eram pesquisadores cíneos nas suas áreas todos eles tinham pelo menos 30, 40 anos de trajetória dentro da instituição né então a análise que eu fiz no texto é que essa caçação para além de questões pessoais ou política partidária acusações de comunismo ou às vezes não nem eram por exemplo o Mazalgoto a gente fez depoimentos eu tive o prazer de entrar na casa de Oswaldo Cruz desculpa a divagação em 1985 e um dos primeiros projetos que a casa de Oswaldo Cruz fez foi justamente as entrevistas com os caçados né com os pesquisadores caçados eu me lembro da entrevista do professor do doutor Mazalgoto que ele era comunista ele era comunista e ele estava indignado porque ele não tinha sido caçado como? eu era comunista não fui caçado eu só fui eu só fui aposentado né então na verdade isso é só ele estava furioso eu não fui caçado eu devia ter sido caçado isso é só para mostrar como o né a ditadura militar tinha essas coisas enfim é eu participei dos depoimentos a gente conseguiu fazer depoimento com os 10 pesquisadores caçados eles estão eles são guarda do departamento de arquivo e documentação da casa né a gente tem muito cuidado e muito carinho com esses depoimentos eles entraram no espetáculo parte alguma parte desses depoimentos a gente trouxe para o espetáculo A Vida de Galileu né para mostrar como essa questão da liberdade de expressão da liberdade de pensamento da liberdade de duvidar questionar criticar foi cerceada na época da ditadura militar e implicou na cassação dos 10 pesquisadores que voltando antes que me perca de novo para além das questões pessoais ou partidárias políticas partidárias o que eu vejo que reunia identificava esse grupo era justamente uma visão de instituição e uma visão de ciência que não teve lugar na ditadura militar por isso esses pesquisadores foram cassados não vou falar mais vocês vão ter que ler o livro né que é um excelente livro extremamente oportuno e muito obrigado mais uma vez eu agradeço a Wanda pela gentileza por ter escrito o texto dentro do prazo né Paula uma semana não um mês um mês e é um complemento importante para o texto consagrado do Hermann queria passar a palavra agora para o Renato Cordeiro que também escreveu um belíssimo pós-fácil cadê momentos sombrios para não serem esquecidos pelas novas gerações ok Rodrigo muito obrigado inicialmente queria me dirigir meus queridos familiares do professor Etimo Sachê Aninha Mendel Márcia Manolo e registrar também a presença da minha querida amiga Marise Jurber você está ali ao lado de Aninha levanta Marise você é figura especial na história do nosso laboratório quando eu entrei jovem estudante meio agitado no meio do movimento estudantil de 68 lá da Universidade do Estado da Guanabara nós estávamos no meio do movimento estudantil e tivemos um enfrentamento até físico na época com o doicode com a repressão em geral infelizmente aquela aquele 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 dia houve enfrentamento sério em frente ao hospital Pedro e Ernesto a repressão atingiu o nosso colega do curso de medicina Luiz Paulo que acabou falecendo no Pedro e Ernesto infelizmente se não fosse o professor Américo Piquet Carneiro o Pedro e Ernesto teria sido invadido pelas forças da repressão eu queria Nisa em primeiro lugar quer dizer parabenizar a Fiocruz o seu nome pelos 119 anos e Zé Paulo diretor do Instituto Oswaldo Cruz e Célula Mata da Fundação Oswaldo Cruz pelo aniversário doutor Rodrigo Moutinho diretor do ICICT banda Milton da COC e caro amigo Roberto Lente da UFRJ grande amigo desde aquela época éramos estudantes Roberto fazendo medicina na UFRJ e eu ciências biológicas modalidade médica na UEC senhores diretores da Fiocruz prezados colegas caríssimos Reinaldo Temporão e grande amiga Lúcia Soto ao reeditar esse livro Rodrigo e sua competente equipe Mauro Campelo grande amigo também velho parceiro de painéis na época eu fui vice-presidente da Fiocruz pela belíssima impactante capa e projeto gráfico e coordenação editorial junto com Mel Bonfim que eu não conhecia ainda e Patrícia Ferreira e outros servidores do ICICT foi um projeto de equipe realmente que o Rodrigo montou Rodrigo eu só espero eu espero que esse lançamento desse livro seja um marco eu lembrei lembrei exatamente agora do Fahrenheit eu acho o filme eu acho do François Truffaut quando eles jogavam os o autoritarismo o fascismo eles jogavam os livros para queimar no fogo eu espero que esse seja um exemplo de várias edições que sejam relançadas quer dizer é um anti é uma luta contra esses milicianos esses radicais de direita entende que querem acabar com a cultura no nosso país momento Massacre de Manguinhos obra magistral de Herman Lent dos mais importantes entomologistas brasileiros que conseguiu captar a atmosfera do período de resistência que os cientistas de Manguinhos viveram na maior truculência e agressividade da ditadura militar de 64 quanto o Instituto Oswaldo Cruz Tempo da Ciência e Casa dos Brilhantes e Pioneiros Oswaldo Cruz Carlos Chagas e Adolfo Lutz acho muito importante ratificar a excelência da pesquisa desenvolvida naquela época no Instituto Oswaldo Cruz alguns tentavam passar para a comunidade a ditadura militar que a atividade era medíocre no Instituto certo que eles estavam fazendo praticamente uma faxina cívica na nossa instituição num significativo depoimento sobre Manguinhos no canal Ciência no IBICT em 1983 Carlos Chagas Filho filho de Carlos Chagas e fundador do Instituto de Biofísica da UFRJ que tem seu nome Carlos Chagas Filho ele disse eu considero um abuso muito grande a afirmação de alguns de que a glória de Manguinhos não foi mantida o trabalho em muitos setores de Manguinhos continuou com grande produtividade até o momento em que com o aparecimento de um mau diretor Manguinhos teve algum dos seus melhores elementos excluídos de seus quadros lamentavelmente o primeiro a ser atingido frontalmente pela ditadura militar foi Walter Oswaldo Cruz pouco conhecido eu acho na instituição brilhante cientista e hematologista filho acho que o mais brilhante filho de Oswaldo Cruz que tinha um dos mais produtivos laboratórios do Instituto Oswaldo Cruz ficava ali no prédio do Quinino atrás do castelo aquele prédio que hoje em dia é a administração vários anos da Fiocruz ele teve o seu laboratório lacrado auxílios internacionais bloqueados e acabou falecendo aos 56 anos em 1967 em virtude das pressões sofridas ele realmente morreu em virtude de tudo que aconteceu infelizmente nossos 10 cientistas caçados aguentaram as coronárias eram mais fortes dois dos mais importantes bioquímicos brasileiros Peter Dietrich da Unifest que era marido da Helena Nader que foi presidente da SBPC e Leopoldo Demês da UFRJ foram estudantes de Walter e com certeza poderiam ter permanecido no Instituto até hoje endossando o pensamento de Carlos Chagas Filho vale ressaltar que vários dos subversivos pesquisadores atingidos pelo I5 eram membros da Academia Brasileira de Ciências e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência a SBPC eu acho Nísia eu achei sua ideia ótima mas eu vou dar uma cutucadinha eu acho que falta na Fiocruz uma espécie de memorial dedicado aos 10 cientistas caçados e a Walter Oswaldo Cruz se algum dia for construído o prédio do IOC viu Zé Paulo seria importante se algum dia ele está botando palma no caso do prédio se algum dia for construído esse prédio seria importante preparar um espaço para essa homenagem e ano que vem em 2020 teremos a marca de meio século viu Aninha Mendel meio século 50 anos da cassação espero que essa data transforme-se e você falou agora que vocês vão montar agora uma comissão de honra podiam pensar nisso transforme-se num grande momento para a nossa instituição e para a ciência brasileira na luta contra o arbítrio intolerância e a mediocridade quem sabe no dia 1º de 2020 2020 o ano que vem 1º de abril foi o dia da cassação quando os primeiros cassados receberam dos seus estagiários a notícia se foram cassados todos pensavam que era brincadeira 1º de abril até que veio a tragédia o choro tendo a tristeza quem sabe no dia 1º de abril do ano que vem teremos o embrião desse memorial as pressões eram imensas e perturbavam o dia a dia nos laboratórios o ministro da saúde na época Raimundo de Brito afastou vários pesquisadores de seus cargos e chefia esse mesmo ministro nomeado pela ditadura militar fez a lamentável colocação é é surreal as ideias exóticas que em manguinhos foram infiltradas serão banidas definitivamente porque o nosso país precisa de homens que nos ajudem a acabar com o sofrimento do povo e não de elementos cujo único fito é destruir a liberdade esfacelando o regime democrático incrível lembra muito as palavras que temos escutado recentemente das autoridades de plantão e o mais surreal é que ele como ministro estava falando dos mais importantes cientistas brasileiros da época ainda aguardo uma declaração do meu estágio com o doutor Aitimo Sache que solicitei o Instituto Oswaldo Cruz na época para anexar um pedido de bolsa ao CNPq minha primeira bolsa do CNPq onde carimbaram uma impactante a impactante frase a democracia a revolução de 64 é irreversível e consolidará a democracia no país ele se julgava eternos eu li essa essa frase Rodrigo naquele dia naquela mesa da Comissão da Verdade e eu fiquei muito feliz agora que você disse foi naquela mesa Vinízia inclusive me convidou graças a seu convite que eu falei Ana Tambelina você lembrou muito bem você disse que foi graças àquela mesa que você teve a ideia de reeditar esse livro Massacre de Manguinhos bom o impacto da cassação dos dez cientistas foi dramático no corpo de pesquisadores dos estudantes de Manguinhos havia clara percepção que a ditadura estava planejando uma era de nuvens negras e sombrias para o instituto e que algo poderia ocorrer mas quando as cassações vieram a história do primeiro de abril a perplexidade e a tristeza atingiu a todos eu e outros estudantes e estagiários da divisão de fisiologia farmacodinâmica criada pelo pai pai da fisiologia experimental no Brasil na América Latina Miguel Osório de Almeida tais como Marisa Júbia aqui presente foi a minha primeira tutora acho que eu já comentei José Lopes Quadra Otávio Apregliano que foi diretor posteriormente no Instituto de Biofísica Eloy Garcia entre muitos outros fomos imediatamente expulsos dos laboratórios e ou impedidos de entrar na instituição muitas pesquisas foram drasticamente interrompidas sonhos e carreiras destruídos a cassação criou fraturas profundas nos laboratórios dos cientistas atingidos projetos de cooperações nacionais e internacionais foram subitamente descontinuadas vários pesquisadores e técnicos do IOC foram distribuídos posteriormente por outras instituições do Ministério da Saúde gostaria de lembrar doutores Mário Viana Dias e Charles Iberar Ivan Caldas Marins Júnia Peixoto Maria Queiroz o querido Chico Trombone o grande técnico do Aitimo Sachê eles jamais trabalharam novamente no Instituto a não ser Chico Trombone que depois da recondução do Aroca nós trouxemos para o nosso laboratório o Brasil sentiu o impacto de ver o Instituto Oswaldo Cruz templo da ciência nacional esfacelado pelo nepotismo como deixamos de frequentar o Instituto não sei o que aconteceu nas outras divisões e laboratórios do Instituto essa foi a falha do processo de reintegração dos cassados em 86 que não trouxe de volta esses servidores mas eu sei que o processo naquela época não foi fácil queria registrar aqui uma homenagem ao professor Reinaldo Guimarães era diretor científico da FINEP na época e junto com o Sérgio Aroca numa parceria FINEP Fundação Oswaldo Cruz Reinaldo criou o grande FINEPOM que era o FINEP da Fiocruz foi graças a esse FINEPOM que conseguimos reconstruir das cinzas o departamento de fisiologia e farmacodinâmica que lamentavelmente foi 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 extinto posteriormente no IOC e Reinaldo compramos nossos primeiros equipamentos que montamos os laboratórios de inflamação de toxinologia que era o laboratório do Dr. Moussaché o laboratório que eu criei posteriormente de fisiologia cardiovascular e mais tarde de imunofarmacologia e conseguimos contratar vários dos jovens pesquisadores que mais tarde mais tarde graças a ao talento jurídico do Dilton Barbosa procurador da Fiocruz conseguimos o Dilton conseguia viabilizar tudo para o Aroca o Dilton é extraordinário é outro que também tinha que receber uma homenagem graças a isso renascemos das cinzas como eu disse o nosso departamento Nisa se a ideia do memorial for viabilizada teríamos oportunidade de homenagear também esses servidores Mário Viana Dias e os outros que eu citei e a maior parte deles já falecidos também sofreram todo o processo de cassação suas famílias e tiveram suas carreiras e projetos de pesquisa interrompidos a maior parte deles foi para o Inca o Instituto Nacional do Câncer e trabalharam até lá alguns como Mário Viana Dias Charles Berá foram também para a Universidade Federal Fluminense temos que aprender com a história desses dez cientistas que com sua ética competência e determinação tiveram a coragem de enfrentar o arbítrio da ditadura e de um diretor medíocre para defender suas ideias na defesa da ciência e tecnologia brasileira e dos rumos equivocados do nosso Instituto Oswaldo Cruz naquela época eles queriam transformar o Instituto numa fábrica de vacinas não como é hoje a fábrica de vacinas biomanguinhos como farmanguinhos medicamentos também faz parte do grande complexo de Fiocruz como um grande corpo e isso é que nos torna fortes alguns alguns imaginavam como eu conversava com a Nisa ou imaginam que na época a cassação foi um fenômeno isolado e localizado somente em manguinhos discordo totalmente sempre discordei Musachê também discordava foi uma questão ideológica e como disse Sérgio Arouca no vídeo atingiu praticamente todas as universidades e institutos do país vivenciávamos naquela época o clímax da ditadura no período de 68 a 70 com a repressão mais terrível mais violenta a população aos trabalhadores e estudantes devo lembrar uma pena eu cheguei de viagem ontem não pude vir a palestra do Ernei mas soube que ele fez comentário sobre os cientistas cassados em outras instituições eu queria lembrar que vários pesquisadores e professoras foram cassados aposentados ou demitidos pelo AI-5 ou por razões políticas o meu amigo Lério Lourenço eu conheci na faculdade Ribeirão Preto quando fui fazer meu doutorado pós-cassação que foi reitor da USP Darcy Ribeiro Florestan Fernandes Samuel Pessoa Bento Prado Paul Sinja que a Arouca citou Luiz Idobrando Isaíva Hall Luiz Rei o próprio Ernei Camargo que foi demitido por razões políticas entende é bom lembrar pensei que o Ernei estaria aqui hoje uma pena nesse aniversário da Fundação Oswaldo Cruz estamos vivendo vários massacres de manguinhos com as medidas do governo contra a ciência e tecnologia a educação e o meio ambiente cortando verbas de universidades dizendo que estudantes e professores fazem barbúrdia inclusive citar aqui rapidamente um vídeo que passou depois desse lamentável passeata de domingo que fizeram recebemos acho que a maior parte o Zap está circulando com uma velocidade fantástica das hordas da Universidade Federal do Paraná quando um indivíduo faz uma declaração e eles arrancam a faixa da educação na frente da Universidade Federal do Paraná as coisas mais lamentáveis que me lembrou a coisa do Fahrenheit do livro quer dizer uma coisa bastante similar eles cortaram agora verbas da universidade dizendo que estudantes eu já falei e professoras fazem barbúrdia 42% foram cortados da verba do Ministério da Ciência e Tecnologia 31% da educação e 79% do Ministério das Minas e Energia e várias várias instituições de Ciência e Tecnologia dentro das Minas e Energia foram drasticamente atingidas praticamente inviabilizando o funcionamento e fomento a pesquisa do CNPq seu programa de bolsa de pós-graduação e iniciação científica com esses lamentáveis cortes colocando em risco todo o sistema de pós-graduação da CAPES iniciado em 1951 mais de 6 décadas vários programas de pós-graduação na Fiocruz e universidades federais estaduais como a UFRJ o ERGE o USP o Unicamp institutos de pesquisa que sem nenhum aviso perderam preciosas cotas de bolsas que iam já tinham doutorandos e mestrandos prontos para ocupar essas cotas de bolsas enfim caros amigos o massacre de manguinhos por Herman Lent é um marco da história da ciência brasileira e tem uma conotação bem mais ampla nos difíceis momentos que passamos hoje a corajosa reintegração dos cientistas e manguinhos pelo saudoso e brilhante C.A. Jaroque em 1986 representou um dos mais corajosos belos e significativos gestos que contribuiu para a recuperação da autoestima e a oxigenação da atividade científica institucional a história completa finalizando a história completa do massacre de manguinhos eu disse isso Rodrigo naquele dia viu Nízia lá na na ESP com a presença do Tambelini a verdadeira história do massacre ainda terá que ser contada quando as caixas pretas dos ministros da saúde Francisco de Paula Rocha Lagoa governo Médici Raimundo de Brito do governo Castelo Branco e dos diretores do Instituto Oswaldo Cruz do período dos anos de chumbo até hoje desconhecidas foram abertas pelo Arquivo Nacional por historiadores e por comissões independentes comissões da verdade localizadas na instituição tenho insistido sempre nesse ponto em respeito a tradição do Castelo de Manguinhos é fundamental que esse trabalho seja realizado em homenagem aos 11 cientistas de Manguinhos eu já estou agregando Walter Oswaldo Cruz finalizo repetindo a eterna frase de Sérgio Arouca que Nísia comentou também o maior inimigo do pensamento autoritário é o pensamento livre que por ser livre se torna libertário é a perfeita síntese da atividade intelectual e da resistência cívica muito obrigado eu vou fazer uma breve interrupção para anunciar a presença e agradecer também de Lívia Goto neta de Massal Goto Lívia por favor eu gostaria que você se levantasse para que todos possam reconhecê-la obrigada pela sua presença bom antes de passar a palavra para o Roberto queria fazer mais alguns agradecimentos primeiro agradecer os nossos tradutores de Libras que mais uma vez estão aqui com a gente tornando mais uma atividade acessível como a gente tem feito aqui na Fiocruz queria agradecer também as Conducit pessoalmente a Inês que também fortaleceu muito aqui a atividade ajudou a gente bastante o setor de eventos da presidência a Vídeo Saúde que mais uma vez está fazendo a transmissão desse evento que vai ficar disponível depois no seu canal no Youtube então com a palavra Roberto bom dia bom dia ainda a todos e todas também os cumprimentos aos membros da mesa especialmente a presidente da Fiocruz Inísia Trindade é muito difícil a gente falar de improviso e sob uma emoção muito grande que é essa homenagem a esse livro e ao meu pai que o escreveu ainda mais na presença de tanta gente que atravessou esse período e que com quem eu me relacionei também desde pequeno eu tenho aqui amigos de infância como o Reinaldo Guimarães éramos vizinhos ele me fazia bullying que ele era mais velho mas de toda maneira ficamos amigos até até hoje a a família Musachê o Haiti Musachê era meu padrinho era consta da minha certidão de nascimento inclusive e eu como é como como testemunho e eu me recordo das feijoadas que ele fazia na casa da rua Faro no Jardim Botânico e eu era criança e adorava ele mesmo cozinhava inclusive né tenho aqui presentes também amigos colegas de faculdade o Zé Carvalho Noronha Lúcia Soto o próprio Reinaldo o Antônio Ivo e encontrei até um colega companheiro de prisão na Ilha das Flores Lincoln de Abreu Pena de modo que o o conjunto de emoções atravessa várias épocas na minha vida até esse presente momento eu frequento essa instituição desde criança meu pai me trazia pelo menos de dois em dois meses a frequentar o laboratório eu era recebido pelo José Júrber que me mostrava aquelas coleções maravilhosas de insetos e confesso que eu gostava mesmo de ir com o ciúme do meu pai de ir ao laboratório do doutor Haiti porque ele mostrava a ação de fármacos sobre pedacinhos de intestino se eu não me engano de animais ou de coração que era pulsátil e aquilo me causava uma admiração enorme e meu pai não entendia como que eu preferia ir para o laboratório do doutor Haiti mas enfim a frequência a essa essa instituição desde criança me fez me causou um apego muito grande a ela e eu sofri muito também com a caçação não só pelo impacto pessoal sobre o meu pai mas com toda essa circunstância de ter vivido convivido aqui com amigos e num ambiente tão afetuoso tão rico e que foi tão influente na minha vida profissional depois quando houve a caçação a gente ficou se perguntando quais as causas o Renato e os que me antecederam mencionaram essas causas algumas são identificáveis outras a gente vai ter que esperar a abertura dos arquivos mas eu queria lembrar uma que não foi mencionada aqui que foi muito combatida na época mas que iniciou foi iniciada por essa geração em particular os onze cientistas de Manguinhos e foi a luta pela criação do Ministério da Ciência e Tecnologia que começou naquela época e era muito combatida muito discutida inclusive internamente na comunidade científica achava que ia ser uma coisa politizada que políticos não um pouco a gente ouve falar disso hoje no fim o Ministério foi criado por um grande político o Renato Archer e já houve exemplos de cientistas que foram ministros e que não foram tão bons quanto outros que eram políticos de modo que essa dicotomia política contra cientistas não é propriamente muito adequada para isso o fato é que a campanha pelo Ministério da Ciência e Tecnologia que foi liderada pelos dez cientistas onze cientistas de Manguinhos foi uma das razões a meu ver pelo menos meu pai julgava assim para esse ato de cassação que ocorreu eu não eu não tenho lembrança do meu pai escrevendo o livro engraçado talvez porque eu já tinha saído de casa porque já tinha sido preso e já tinha sido preso em casa inclusive em 1969 e aí eu resolvi é muito engraçado essas coisas a gente é adolescente assim jovem a gente faz umas coisas muito malucas eu fui preso em casa e fiquei dois meses preso e depois eu saía e não tinha mais clima de voltar para casa eu achava eu era membro do partido comunista também nessa época e eu achava que eu tinha que me proteger e aí eu fui me esconder na casa de uma tia naquela época se usava catálogo telefônico para procurar as pessoas e o nome da minha tia era Rosinha Lente então se achava R Lente no catálogo onde eu estava escondido enfim o meu pai foi então caçado e ele ficou e a caçação era muito cruel porque você não podia ter nenhum emprego que recebesse verba pública nem instituições públicas não ele não poderia receber nenhuma verba pública e ele foi acolhido pela academia brasileira de ciências cujo presidente na época era o doutor Aristides Leão e o Aristides conseguia um dinheiro se eu não me engano da família Gingli que ela era benemérita da academia naquela época para remunerar o meu pai para ser o editor dos anais da academia brasileira de ciências e depois com a incorporação da revista brasileira de biologia que ele tinha fundado ao acervo de publicações da academia e o meu pai fazia essa função e eu me lembro que foi o meu primeiro emprego foi como revisor tipográfico dessas duas revistas científicas editadas pela academia brasileira de ciências depois da cassação então depois de algum tempo passando muita dificuldade para sobreviver ele aceitou um convite intermediado pelo doutor Aiti Musachê que já tinha ido para a cidade de Barquecimento na Venezuela e foi ele e meu pai a cidade a cidade de Mérida a Universidade de Mérida também na Venezuela onde eles ficaram não me lembro um certo número de anos quatro anos cinco anos e depois dessa estada na Venezuela ele foi para o American Museum of Natural History que reúne ainda uma parte do acervo ele lá naquela instituição ele fez uma revisão sobre triatomínios também muito abrangente que teve bastante repercussão na época quando ele voltou para o Brasil ele não tinha não tinha onde se empregar e ele então foi chamado pela Universidade de Santa Úrsula que era uma universidade privada na época dirigida por uma uma madre Fátima não me lembro o sobrenome dela que era uma pessoa muito esclarecida e convidou vários doutor Hugo Sousa Lopes foi para lá também Domingos de Oliveira também não me lembro Domingos Machado e ele ficou muito agradecido com a Universidade Santa Úrsula e essa gratidão foi a razão pela qual ele não voltou para o Instituto Oswaldo Cruz na ocasião da reintegração ele esteve presente naturalmente apoiou mas ele entrou num conflito interior muito grande de como que ele ia abandonar aquela instituição a única que o tinha acolhido numa época em que ninguém podia fazer isso ou ninguém queria fazer isso depois da cassação ele foi ser professor da Universidade de Santa Úrsula ficou com esse conflito até morrer como que ele não voltou para o Instituto Oswaldo Cruz e permaneceu na Universidade de Santa Úrsula e esse conflito foi tão forte e assim o senso de gratidão pela Santa Úrsula foi tão forte que ele permaneceu lá nos últimos anos da vida dele durante os últimos cinco anos da vida dele sem ser pago a Santa Úrsula entrou em dificuldades financeiras parou de pagar mas ele continuou lá a gente está até hoje com eu e minha irmã com um processo na justiça para receber esse dinheiro que provavelmente não virá nunca dos cinco anos em que ele trabalhou de graça para a Universidade de Santa Úrsula pela gratidão de o ter recebido de volta né então eu queria trazer um pouco esse depoimento assim mais pessoal para é claro que essa homenagem tem um valor simbólico muito grande eu no dia 31 de março passado eu postei no facebook a capa da edição original um pouco para contestar essa falácia de que não houve ditadura que não houve golpe e tal e vários amigos do facebook perguntavam como é que eu obtenho o livro e tal e eu respondi não sei não sabia na época e aí o o rodrigo me respondeu foi pelo facebook talvez por e-mail e aí que eu soube da dessa reedição maravilhosa do livro não sabia de modo que é um documento é um depoimento testemunhal como já se disse não é interpretativo ele é o meu pai era extremamente metódico ele tinha escritos eu acho que alguns deles estão aqui nós doamos depois da morte dele uma grande parte do acervo aqui para 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 a casa de Oswaldo Cruz não é e e ele era muito metódico e escrevia todos tinha relatos e eu tenho até hoje cartas e documentos assim mais de família e foi com esse material que ele resolveu escrever o massacre de Manguinhos e é claro que a gente não pode deixar de mencionar também assim a a mão de Oscar Niemeyer nisso Oscar Niemeyer criou essa editora justamente para marcar o depoimento de intelectuais e personalidades que sofreram com a ditadura daquela época a coleção tem depoimentos de Ferreira Goulart de Roland Corbisier não me lembro tem uma série são acho que 12 livros bastante interessantes e que foram eram bancados sem interesse comercial nenhum pelo Oscar Niemeyer e nem para não mencionar essa a que esse desenho tão conciso e tão forte que é o desenhozinho do Niemeyer na capa original com a torre caída né a torre do 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 cruz caído né então é um essa cerimônia e esse relançamento me causam muita emoção e me causam também uma alegria muito grande porque ela ela tem um valor simbólico nos dias atuais muito poderoso né porque nós vivemos dias muito obscuros como já foi mencionado de cortes de estamos aqui fazendo essa balbúrdia não é porque justamente por conta dessa cinzenta atualidade de desprezo pela ciência desprezo pela educação a gente tem um de certa forma um retorno as aqueles dias é e é um retorno perturbador porque porque os caras foram eleitos né é um pouco diferente da situação de 64 em que foi uma 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 tomada de poder pelas mãos militares né então é algo que a gente tem que se debruçar para entender né e para levar adiante uma discussão de de o que que levou a nossa população a a a escolher pessoas e partidos de 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 tamanha obscuridade tamanha mediocridade né e que estão fazendo essa essa esse desastre estão causando essa 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 terra arrasada que é praticamente o que vai se tornar se isso perdurar né a nossa nossa universidade a nossas instituições de pesquisa e tal então eu queria finalizar agradecendo muitíssimo em nome da da meu e de minha irmã e filhos e netos do Herman Lent pela homenagem eu acho que é uma homenagem que não tem só esse aspecto pessoal mas tem um significado político e cultural extremamente expressivo é e novamente então muito obrigado pela presença de todos e pelos que né tornaram real essa essa reedição do livro Massacre de Manguinhos obrigado bom antes de passar a palavra para vocês a gente vai abrir a palavra para quem quiser se manifestar ou quiser fazer alguma pergunta né só um um breve comentário né quando a gente começou a pensar a edição a gente falou pô como é que a gente vai fazer uma capa para substituir o desenho do Oscar Niemeyer né aí o Mauro começou a trabalhar quer dizer foram vários desafios né porque afinal de contas é um livro que nos que carrega uma responsabilidade institucional muito grande então eu queria abrir abrir para manifestações para perguntas e também dar uma boa notícia né a gente ainda não tinha distribuído o livro para quem está saindo inclusive porque a gente recebeu uma quantidade né que não era suficiente para o número de pessoas que já tinham aqui a gráfica entregou em cima da hora né graças inclusive ao esforço do nosso amigo João Canossa e agora chegou mais uma caixa então temos livros para distribuir para todo mundo né lembrando que esse é um a coleção ela é é de livros digitais mas esse livro por enquanto é a única exceção né pela importância que ele tem para todos nós tá então todos receberão um exemplar do livro Massacre de Manguinhos Paulinho você passa quem quiser falar só levantar a mão que eu vou tentar anotar aqui bom dia a todas e todos é é muita emoção cumprimentar a mesa presidente da Fiocruz Nise a plenidade é diretor do ICICT unidade que eu trabalho Rodrigo Murtin doutor Renato Cordeiro Wanda Alberto Lentes todos os familiares presentes aqui falo pelo também representando as foc o sindicato dos trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz e várias trazem o evento em si além da emoção também trazem desafios e reflexões para o sindicato então ali por volta de 1986 1987 chegando aí na Fiocruz eu sou bibliotecário da biblioteca de Manguinhos tivemos tem vários colegas da biblioteca aqui presentes tivemos a honra o orgulho de aprender de trabalhar junto ali com alguns dos pesquisadores que foram caçados como doutor Aitio Muxachê doutor Pericê e foi muito muito nos honra isso e no momento que foi colocado pela mesa eu vi quando ouvi muito atentamente a Wanda colocando da perplexidade da democracia hoje e a gente tem passado por esses momentos recentemente no congresso nacional jornais da Asfoque que tinham matérias na sua matéria argumento contra a reforma da previdência foram bloqueados o acesso foram colocados no descartável quando ainda contra-argumentamos levar só um exemplar aí obviamente cumpriram ordens aí quando abriu e viu lá que tinha argumento contra a reforma disse que não podia entrar que teria que ficar no descartável nós ainda rebatemos lixo e aí somados a isso os ataques às universidades ao IBGE por exemplo ao censo desqualificar é um momento perplexo e de retrocesso a gente tem que estar em todo momento refletindo e agindo e a Nisa coloca a questão de não esquecer o movimento então a Asfoque também estava aqui conversando a gente vem na verdade tentando construir uma agenda importante nesse momento participando das lutas pela democracia nesse país então a gente está discutindo está organizando um momento especial esse ano uma agenda especial esse ano do prêmio Sérgio Arouca Saúde e Cidadania da medalha Carelli de Direitos Humanos e vamos tematizar a ênfase é uma homenagem aos pesquisadores a 11 pesquisadores caçados e obviamente vamos estar discutindo aprofundando com outros com outros interlocutores no sentido de identificar aqueles que merecem e devem ser lembrados nesse momento pela contribuição e pela história de vida pela saúde pela cidadania e pela democracia parabéns pela reedição parabéns pelo evento é muito de muita emoção e vale muito nesse momento para enriquecer ainda mais a história da Fundação Oswaldo Cruz parabéns Zé Paulo bom dia a todas as pessoas aqui presentes mais alto parabenizar parabenizar muitíssimo a presidência aqui a presidência por este evento o Rodrigo e toda a equipe do ICIC Renato Wanda Wanda e Roberto eu acho que eu tive o privilégio de ingressar aqui em 1980 fazendo o antigo curso de aplicação de manguinhos e tive a oportunidade de conviver com vários desses caçados e eu acho que a riqueza que a gente tem nessa casa ela tem que ser definitivamente perpetuada então eu acho que esse lançamento ele é um grande marco para isso e acho que nós temos que colocar para os nossos alunos que aqui ingressam isso vai ser um compromisso que nós vamos colocar pelo Instituto Oswaldo Cruz que os alunos que ingressam nos nossos programas de iniciação científica e nos nossos programas de pós-graduação eles tenham esse conhecimento eles têm obrigação de ter esse conhecimento porque a gente não pode permitir em hipótese alguma que isso um dia pensa-se em retornar os momentos que nós vivemos hoje são momentos difíceis mas também nós não podemos calar nós temos que mostrar que nesta casa nós fazemos ciência nós fazemos a formação de recursos humanos extremamente qualificados e nós fazemos isso tudo em prol da saúde da população brasileira e também da população mundial eu tive oportunidade ontem de participar na organização pan-americana da saúde lá em Brasília sob o projeto Zibra 2 um projeto espetacular onde de fato ele tem que ser divulgado e nós faremos isso pelo IOC porque mostra a participação de cientistas de jovens alunos de mestrado doutorado e pós-doutorado uma aliança internacional participando conjuntamente com a sociedade junto com os laboratórios centrais de saúde pública e mostrando o que a ciência o que ela pode fazer para a saúde para a saúde pública nesse país então este é um grande marco e nós vamos pedir que todos os alunos que ingressem no IOC eles recebam uma 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 indicação para que baixem esse livro porque esta memória tem que se perpetuar para que ela nunca mais retorne obrigado Paulo Elian bom dia bom dia a todos bom dia saudar a Nízia presidente da Fiocruz Rodrigo Murtinho Roberto Lente Renato Ivanda dizer Rodrigo que foi uma satisfação uma honra muito grande para casa poder colaborar com esse projeto no primeiro momento que você nos procurou acho que está claro para nós estava claro que esse projeto ele não se resume a retomar uma obra de acesso hoje tão tão restrito do ponto de vista da possibilidade da comunidade científica dos alunos e professores poderem ter acesso a ela mas ela significa um tempo um tempo e como Nízia disse em 78 fazer uma série como essa patrocinada pelo Niemeyer com autores importantes era um ato de coragem ainda vivimos ainda sobre o AI-5 que só foi extinto no final de 78 mas já era um momento também de retomada da luta democrática nas manifestações estudantistas dos anos 70 de 77 mas era um tempo ainda muito difícil eu queria chamar a atenção de um ponto que foi falado aqui que esse ambiente de obscurantismo que ameaçam vários aspectos da vida do país e ameaçam inclusive a questão dos arquivos nós que vivemos a redemocratização nos anos 80 assistimos a luta dos governos estaduais para garantirem os arquivos das polícias políticas dos antigos DOPS praticamente todos os estados do Brasil boa parte dos estados do Brasil e alguns governos o eleito em 82 o Rio de Janeiro foi um deles me lembro de São Paulo também ligaram para que esses acervos não fossem jogados queimados e desaparecidos contando boa parte da história e não só da história do período da ditadura militar são acervos que remontam aos anos aos anos 20 aos anos 30 então esses acervos ao longo desses anos vem sendo mantido com muita dificuldade pelos arquivos estaduais são instituições muito fragilizadas e por que eu estou falando disso agora nesse contexto nosso todos os acervos das comissões da verdade das comissões estaduais da verdade boa parte deles podem estar sob risco por vários aspectos pela fragilidade dessas instituições histórica fragilidade e por que hoje nós temos em boa parte dos governos estaduais práticas e políticas que não estão atentas e querem na verdade desmobilizar e desmontar instituições dessa natureza então acho que o direito à memória é o direito à democracia é o direito à cidadania e a gente tem que brigar e dizer muito claramente que esses acervos são patrimônio do país são patrimônio nacional e a gente deve brigar os acervos das comissões da verdade são muito importantes tiveram o arquivo nacional tem o memórias reveladas foi uma iniciativa da ex-presidente Dilma quando o chefe da casa civil coletou e reuniu acervos e depoimentos de todo o país do período do regime militar o arquivo nacional hoje é uma instituição fragilizada sob vários aspectos então só para chamar a atenção da gente que a nossa luta está em diversas dimensões e a questão dos arquivos é muito importante porque diz respeito ao futuro ao que nós poderemos produzir de conhecimento e de história sobre esse período é isso obrigado e mais uma vez parabéns parabéns a Feucruz por ter na sua programação uma atividade dessa natureza muito bom obrigado Rodrigo já tem duas pessoas escritas que eu não sei o nome primeiro ela e depois ele depois bom dia meu nome é Lília falar o meu nome de solteira Lília Manhãs de Andrade eu sou filha do doutor Laerte Manhãs de Andrade que está aqui não sei na nova edição qual é a página na antiga edição na página 63 muito emocionante para mim quando a gente fez um movimento ano passado lembra não sei se vocês participaram mas era arma não livro vamos botar com um livro na mão eu votei com este livro na mão então uma emoção muito grande a Suzana estava por aqui também compartilhou o meu pai foi vítima do que o doutor Herman chama de cassação branca juntamente com o Walter Cruz essa infância do Roberto foi a nossa minha irmã Vera que está aqui também a gente vinha para cá o papai ele foi secretário do doutor Amilcar o doutor Amilcar foi diretor de Manguinhos na época do Juscelino na década de 60 então o papai aqui era não sei bem o que era para a gente era era o nosso parque de diversões era a ilha dos macacos a coisa das cobaias ver cabelo no microscópio ganhar vidrinho então tudo um afetivo de Manguinhos que é muito forte para a gente então compartilhar com vocês a minha emoção e agradecer porque essa história está sendo contada novamente que ela nunca seja esquecida obrigada de camisa roxa depois é a Dália depois é a Lúcia bom dia meu nome é Hugo José Lopes Guimarães sou neto do doutor Hugo de Souza Lopes eu queria agradecer esse evento que a gente vê os colegas desde que era criança eu vim aqui na Fiocruz inclusive entrava escondido junto com o meu avô e eu queria agradecer realmente é muito emocionante para a família Souza Lopes muito obrigado Dália muito emocionante para todos nós eu sou Dália Romero sou felizmente pesquisadora da Fiocruz felizmente também brasileira há 25 anos mas eu quero aqui falar rapidamente como venezuelana você me emocionou ao lembrar que seu pai esteve na Venezuela em Mérida também me emociona muito cada vez que entra no meu prédio que eu estou na biblioteca no Icic aí temos a gente esteve em Barquecimento e nesse sentido eu queria é bom lembrar que a Venezuela ela ficou de braços abertos na época de chumbo da América do Sul recebemos muitos pesquisadores e muito da América Latina chilena argentina enfim eu trabalhei na Fundação Frederic Evers durante um bom tempo e na Fundação Frederic Evers tinha se chamava Instituto Latinoamericano de Investigações Sociais tinha muitos aprendi muito da América do Sul com eles e assim eu queria falar que a gente como pesquisador não pode esquecer que temos que lutar e lutar muito contra a xenofobia e nós como pesquisadores e cientistas sociais temos que fazer essa pesquisa essa luta se hoje o venezuelano por diversas razões ele está migrando e é uma pena mas pelo caminho que a gente está indo parece que rapidamente será o brasileiro procurando ser visto para a sobrevivência então era isso eu agradeço sua lembrança e eu acho que é um tema que a gente tem que colocar em cima da mesa em cima da nossa vida nossa fala cotidiana explicar o que significa a xenofobia isso especialmente falar sobre nossa vulnerabilidade é isso para finalizar então com a Lúcia Soto cadê o microfone está transmitindo bom dia a todas e a todos primeiro agradecer enormemente agradecer muito a Anisa em nome de toda a Fundação Oswaldo Cruz Wanda o Renato o Rodrigo e o querido Roberto Lente porque eu acho que esse momento além de ser profundamente contundente emocionante eu acho que todo mundo está muito tocado com toda essa coisa mas nada é à toa eu acho que há uma sincronia muito grande em trazer a vida novamente esse livro do Herman Lente chamado Massacre de Manguinhos porque eu acho que a gente vai ter eu acho que esse livro vai cumprir um papel enorme nessa luta porque nós precisamos dizer não ao que está aí e eu acho que essas pessoas disseram não disseram não de uma forma corajosa disseram não abrindo mão foram profundamente massacrados mesmo o nome é esse o Massacre de Manguinhos então eu acho que no momento que a gente vive não há nenhuma alternativa senão um não enorme de todos nós juntos a toda essa ameaça de novo de queima de livros ao pensamento libertário a tudo isso então agradecer e realmente eu acho que somos parte de uma geração que já é longa mas outras aqui que já estão nas ruas desde o 15 de maio mas teremos muitos desafios pela frente porque mesmo com a eleição me lembro da Rona Ari dizendo que em 1931 ela disse eu já percebia que a gente ia sair que eu ia sair da Alemanha que não dava que eu já percebi o que ia acontecer em 1931 em 1933 ela cai fora da Alemanha não porque caiu fora porque era covarde por dizer não aquela coisa que se avizinhava então as origens do totalitarismo elas são assim sempre muito contundentes com muitas raízes e que muitas disfarces e álibis de estou cumprindo ordens entendeu esse cumprir ordens é algo também massacrante eu acho que nós estamos desafiados a dizer não determinadas ordens não podem ser cumpridas e eu acho que isso só pode ser forte e contundente o suficiente com uma ação muito coletiva e muito política como política com P maiúsculo a dignidade da política passa o microfone para ela vou abrir para as duas pessoas que pediram então para a gente finalizar a Nízia é a primeira mulher na Fiocruz a primeira então tem que fazer uma salva de palmas gigantesca lá atrás levanta a mão bom dia a todas e todos eu me chamo Tamires eu estou trabalhando hoje na UFRJ mas eu fiz residência aqui e especialmente no complexo de Manguinhos lugar que eu tenho muito afeto e por isso vir até aqui hoje e queria muito saudar todos os familiares todos que resistem em todos os aspectos e lembrar também de enfim foi falado sobre 119 e 120 anos da instituição e falando sobre memória Nízia trouxe a questão dos museus que ela teve recentemente e fiquei muito tocada por isso por conta de que no Brasil a gente falha muito nisso e Nízia colocou sobre isso o país mais escravocrata do mundo que foi o último país a abolir a escravidão e a gente ainda não a gente não tem referências a essa memória a gente não tem referências a como o racismo e a escravidão são o cerne na realidade da nossa realidade social e por que que estou falando disso porque esse tema lembra gente de que o massacre ele existe ele existiu e ele nunca acabou e ele leva ao fim e ao cabo as situações infelizmente muito mais terríveis do que a perseguição política e a caçação e isso é muito terrível a gente pensar nisso porque não diminui a dor de quem é caçado mas assim o que que eu estou falando eu estou falando dos massacres que a gente vive hoje nesse território aqui de Manguinhos queria evocar memórias queria evocar a memória do Christian que foi assassinado com 13 anos pela polícia aqui no território de Manguinhos e que ano passado a mãe dele Janaína também foi assassinada morreu em consequência dessa dor evocar a memória do Jonathan que enfim na sua adolescência também tomou um tiro nas costas aqui nesse território e que até hoje justiça não foi feita o seu assassino continua solto enfim o massacre o curso segue o massacre nessa cidade ele é um projeto genocida que ele não acaba não tem fim então por que eu estou falando isso porque trazer memória eu acho que é trazer essa memória eu acho que no aniversário dessa instituição a gente tem muito a falar sobre isso e por que a gente tem muito a falar sobre isso para falar de todos esses modos de resistência que a gente tem a gente resiste em várias frentes mas a gente ainda e é uma coisa que eu advogo que a gente ainda tem falhado em colocar para dentro das instituições alguns atores que podem nos ensinar muito sobre resistência que são justamente esses atores que estão resistindo pelo direito de viver hoje ainda que são os atores dos militantes do campo os militantes da favela que ainda hoje precisam resistir todo dia para chegar e sair de casa vivo e a gente ainda falha em trazer esses atores para a nossa realidade na saúde coletiva na saúde pública ainda temos instituições que ainda não conseguem ser diversas ao ponto de ter todos os atores aqui dentro e eu acho que falar do nosso 120 119 anos é muito estratégico para trazer esse debate das cotas raciais das ações afirmativas para fazer com que essa instituição seja mais diversa para que a gente possa aprender ainda mais sobre como resistir porque enfim é esse o tempo a gente vai precisar aprender novas formas de fazer resistência a gente entende que as ameaças que a gente está vivendo a gente nunca viveu e aí era só uma forma de falar sobre isso das reflexões dos nossos anos que passaram e os anos que a gente quer construir para Fiocruz daqui para frente vamos fechar Renato 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 posso Renato estou aqui Pedro Pedro Júrbia posso falar já terminou o tempo posso obrigado a história lembra dos generais é claro esquece os soldados está dando para ouvir então vou repetir a história lembra dos generais e esquece os soldados e hoje ouvi a história dos generais claro mas hoje um soldado que cobrou do Aroca no dia o Aroca eu não sei se foi ele que inventou mas foi a história dos 100 dias e quando ele deu a palavra ao público houve um soldado que disse assim e os caçados e o Aroca naquele momento em público disse que seria o primeiro ato dele esse soldado grudou no Aroca e depois grudou em cada pesquisador em cada um dos caçados e convenceu a voltar menos o doutor Erma que ele era o discípulo querido do doutor Erma era o único mas esse ele não conseguiu então como esse soldado já foi embora eu com um coração doendo porque ele é meu irmão então isso me toleu ele brigou que nenhum coisa porque o doutor que o grupo todo voltasse e eu gostaria que também se tivesse uma lembrança dos remanescentes aqueles que ficaram e lutaram tendo contra toda essa opressão que havia do Rocha Lagoa até que a instituição começou a tomar jeito e cresceu e hoje nós estamos aqui e para terminar eu gostaria de dizer o seguinte é com tristeza que eu acho tenendo essas reuniões eu participei da queda da Universidade Brasília dessa caçação toda que eu já vi esse filme e eu acho que a gente tem que estar muito atento para não se repetir muito obrigado vocês gostariam de falar vou passar a palavra para a Nízia está aqui está aqui está bem está bem então fala rapidinho a fala da Nízia inicial me lembrou um comentário que eu fiz naquele dia da comissão da verdade na ESP eu cobrei na época e nunca aconteceu é uma homenagem que tem que ser feita para a instituição naquela época eu contei toda a história o que havia acontecido com os caçados depois da caçação aí como Roberto falou do Erma que foi para os Estados Unidos Venezuela e todos os contatos o Musachê etc etc e toda a maior parte dos caçados foi albergado foi recebido com muita elegância e amor na Santa Úrsula então naquele dia eu sugeri que fosse feito uma homenagem a Santa Úrsula com muito cuidado que eu não sei quem é o dono da Mantenendora hoje que nós podemos estar homenageando também eu não vou nem citar que gostaria de arrancar a faixa lá na Universidade Federal do Paraná acho que fica clara a minha fala mas se possível a presidência poderia pensar nisso certo algo nem que fosse enviado para a universidade talvez uma homenagem póstuma a Madre Maria de Fátima que eu conheci e era uma pessoa fantástica eu acho que é isso acho que a gente mata dessa forma ok obrigado Nisa eu acho que excelente essa ideia eu acho que tem que ser uma homenagem póstuma a Madre e tem que ser o registro dessa história essa história multifacetada de uma forma em que se também ressalte o papel de vários personagens como a Madre Maria de Fátima eu quero assim porque foram tantas questões colocadas na mesa e por vocês agradecer muito a ideia do papel de vários personagens de várias pessoas que de alguma maneira mostraram integridade acolheram pessoas perseguidas muitas vezes isso não passou por um compromisso com as ideias que nós defendemos aqui de formas diversas nessa mesa ou nessa audiência passou por integridade de caráter eu acho que é muito importante também a gente colocar isso ontem o professor Henrique Amargo falou isso que muitas vezes na USP pessoas até que eram mais próximas se afastaram com receio do que poderia acontecer e às vezes pessoas conservadoras ele mencionou algumas nas suas ideias políticas foram que acolheu fez vaquinha para garantir o salário etc então acho que tem dimensões humanas que passam por integridade por alguns valores que eu acho que as instituições devem cultivar porque muitas vezes nós olhamos muito as diferenças de posição que tem que ser preservadas dentro de certos limites não é qualquer posição também que merece vir à luz se ela contrariar nossos preceitos a nossa constituição não deve acho que a gente tem que ser muito firme nisso mas eu acho que é muito importante reconhecer o papel de várias pessoas por exemplo ontem o professor Ernei falou do papel do professor Cora que não está podendo estar acompanhando tão de perto nossos eventos que não tinha nenhuma proximidade do ponto de vista político ideológico com muitos dos que foram cassados então acho que é importante em momentos de dificuldade nós olharmos também essa dimensão humana que é da integridade do caráter da defesa de alguns valores que vão além das nossas convicções políticas eu acho que isso é muito importante então eu queria falar isso e um testemunho pessoal eu desses grupos dos 11 eu tive mais convívio com o professor Sebastião Oliveira porque trabalhávamos no mesmo andar no castelo e conversávamos muito sobre várias coisas meus filhos foram também ver a coleção entomológica e tinham também um encantamento com todo aquele trabalho aqui há 30 anos com o professor Musachê que eu também tive algum convívio e com o professor Herman Lentes muito pouco eu estava falando com o Roberto que eu me lembro que ele era bravo que eu fui lá conversar com ele para um evento que nós queríamos promover e ele meio desconfiado até que ele concordou mas é uma todos eles pessoas assim de uma grandeza muito grande e cercada de outras pessoas eu acho que também Pedro lembrou muito bem muitos que ficaram aqui e brigando e enfim outras gerações que vieram depois então não podemos perder esses elos dessas gerações o papel político da memória é outra questão que nós estamos trabalhando dentro da nossa instituição a partir de uma política para a memória que foi já aprovada no nosso conselho deliberativo e eu acho que é mostrar que essa memória tem que ser parte das estratégias de futuro da nossa instituição eu queria agradecer muito e dizer que também aos familiares que é muito importante para nós que estejam acompanhando nossas atividades nos 120 anos eu acho que essa é uma forma de também nós homenagearmos ao trabalho que deixado pelos pais pelos avós de vocês e eu queria assim dizer que não sou só a primeira mulher sou a primeira socióloga então tenho até um dever de ofício de colocar a memória e fui pesquisadora e diretora da Casa Oswaldo Cruz então um dever de ofício de colocar a memória no lugar no qual eu acredito que ela deve estar nas instituições a Anelena me falou uma coisa que me comoveu muito quando eu estava entrando ela falou esses 11 vão acompanhar você no seu trabalho que acompanhe a todos nós nesse trabalho coletivo e diário de estar fazendo essa instituição cumprir o papel que ela tem que cumprir junto à sociedade super obrigada a vocês então acabando aqui a nossa atividade queria agradecer a presença de todos principalmente com carinho Renato Wanda Nísia Roberto e a todos os familiares dos caçados também por terem vindo e a todas as pessoas espero que vocês gostem dessa nova edição vocês vão receber ela ou já receberam do livro físico e está disponível já na internet para livre circulação é mais uma contribuição também a política de memória da Fiocruz mais uma vez reforçando a recuperação da memória bibliográfica dessa instituição obrigada gente eu gostaria de convidar os familiares dos caçados para virem até aqui a frente fazer uma foto aqui com a mesa por favor e nem eu vou acompanhando antes não aguento muito bem muito bem tudo bem tudo bem tudo bem e nem eu vou acompanhando a próxima tchau tchau tchau